E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, sábado de luto, falece a atriz Cláudia Gimenez aos 63 anos de idade. O humorista passou por pelo menos três cirurgias no coração, enfraquecido por causa da radioterapia para tratar um câncer no tórax. Morreu no início da manhã deste sábado, dia 20 de agosto, a atriz Cláudia Gimenez, famosa por interpretar a dona Cacilda na escolinha do professor Raimundo e Edileuza no famoso Sai de Baixo. A atriz, de 63 anos de idade, estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo informações do G1, Cláudia passou por pelo menos três cirurgias no coração, que ficou fraco devido às sessões de radioterapia em combate a um câncer. Olha aí pessoal, mais informações a qualquer momento aí. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Eu vou ficando por aqui, até a próxima conexão. Tchau, tchau.